Gente, aqui é o apartamento do meu avô, 500 e 30. Agora eu vou fazer essa banha de lindão. Aqui é a parte de dente da Tiana Cláudia. Aqui é o 30 que eu escrevo. Tem espelho esse banheiro desse loft? Tem aqui o espelho, ó. Cadê você no espelho? Ó, eu. Aqui é uma pasta, uma escova, uma escova rastro-niosas, uma escovinha meia, meia lancho. E agora vamos para as outras casas, né? Aqui é a cozinha do meu avô. Tem sal. Mengo! Uma bomboneta linda. Bonita essa cozinha, hein? Tem urubu do flamengo. O que mais que tem aqui? Espera, vamos ver. Acho que vai, é isso. Uma mala. Pode ser pra quem tá dirigindo pra comer alguma desse. É, porque não dá nem pra fazer, mas de novo. Ô, você vai entrar pra fazer uma fritada. Pode você dar uma arma, Juju. Aqui os peixinhos, cara. Aqui é uma televisão. Cadê a vista do loft? Olha, que vista linda. Que praia é essa, Juju? De Arraial do Parque. Não sabe o nome da praia, não? Olha pra cá. Eu esqueci. Prainha, Zé Mané. Prainha. Aqui que a gente viu o pinguim, já viu o golfinho. É. Que Arraial é tudo de bom. Mas imagina. Então vamos dar tchau pra terminar. Tchau, até amanhã, gente. Tchau. Um beijo.